Apex Legends Apex, 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 Call of Duty Apex, Apex É isso aí, é isso aí Então, esse daí Call of Duty, Call of Duty, Apex É isso aí, é isso aí Vamos ver se vai começar ao vivo Tá começando aqui Xbox One S? Você comprou o S? S, tem o X, né? Eu tô no S Eu acho que é igual ao seu Ah, é? Uhum Que diferença faz? Ah, cara, sei lá Que diferença faz essa merda Olha, o meu áudio veio no vídeo, Rodrigo Você tá botando live Sim, eu coloquei pra você fazer isso Nossa, que coisa de bicho Vamos deixar Deixa assim Vamos comentando Que louco Você tá vendo O meu microfone, por exemplo Você tá no Call of Duty? O meu microfone, pelo exemplo, Guilherme Não é o ideal, por exemplo Tá vendo que ele sai com uma voz Meio, sei lá Trincada Sei lá o que que é Nasalado Não, eu tô brincando Todo mundo fica com a voz estranha Não, mas é que minha Ó, falta metade Metade do Call of Duty Pra baixar ainda Você entendeu o que eu quis dizer? Mas vamos Deixa gravando minha voz também Porque dá louco A gente vai conversar Lógico, tá gravando Não tá Não vou tirar a voz Da hora Da hora, boa Mas você tá vendo? Minha voz também tá Mas tá na moda agora Essa voz Essa voz transgender Voz o quê? Voz transgender Saca? Você não sabe se é homem ou mulher Eu, minha voz É, minha voz Desses mais voz Mais voz Mais voz Você viu que fizeram Uma inteligência artificial Lá chamada QQ, né? Em inglês E tem uma E fizeram Fizeram meu pau O que você acha disso? E tem uma E tem uma Pra ver se é homem Aí 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 A gente vai começar a falar mais assim Mostra pra eles O que a gente é feito Vê se tá sincronizado O barulho do tiro Olha lá Olha lá Olha aí Hã? Ai Eu botei no fim Agora pra ver se tá E como é que Atira aí E como é que tá a qualidade? Tá boa Forte inimigo acima Não deixem que derrubem você Olha, tá animal Tomou pau Também Tô acompanhando Nossa, faz tanto tempo Que eu não jogo Tá bacana Tá bacana O som tá bom também Tá bom Tá bem Nossa Assiste o que eu fiz aí Batei três seguintes Nossa Tô vendo Quatro Olha lá Acabou de chegar O som tá bom Tá vendo Tem um delayzinho Mas esse delay É porque É pros caras não telarem Entendeu Dá pra você diminuir isso Mas eu não deixo Porque tem cara que assiste E vai no jogo Que você tá jogando Pra te matar Dentro do vídeo Entendeu Então eu deixo esse delay Pra dar esse problema Aqui a gente não é conhecido Ainda A gente não é conhecido Não é nada Mas Acho que me arrependi É isso Por dinheiro Sim Olha lá Mas eu não deixo Porque tem cara que assiste E vai no jogo Que você tá jogando Pra te matar Tá vendo Tô escutando Vai dar um looping Pra você aqui Eu vou parar Eu vou parar Vai parar Não Vou parar O vídeo Sim Sim Falta 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 No jogo Mas no jogo Que você tá jogando Pra te matar Tô escutando Tô escutando Essa placa é boa Ela é bug Mas eu preciso Que o canal Seja conhecido Entendeu Esse é o negócio Que pessoas entrem Que pessoas doem Que pessoas façam tudo Esse Xbox mil grau Você pode Você pode ser membro Do canal Você vai pagando por mês Tipo 2,99 7,99 Entendeu Isso Né Mas pra isso Tem que ter Coisa engraçada Tem que ter conteúdo Vamos fazer todo dia Todo dia A gente bota o negócio Mas daí você desaparece Que nem você fez Agora Moia Mas isso não vai acontecer mais Agora Que a gente ganhe 500 reais 500 dólares Por mês Que não Vai Que seja um pouquinho mais Pra gente poder dividir 500 dá muito pouco Mais que seja Então Mas se foda Se foda A gente divide mil e mil Não Precisa ganhar Cara Não interessa Precisa ganhar É isso aí É A gente já faz isso Né Porque Só ganha dinheiro Interrompeu Icebreaker Não Mas aqui É Tipo Criar umas telinhas Porque depois Você vai ver No canal dos caras Antes de começar Eles deixam uma tela rolando Falando do canal Isso daí tudo Dá pra fazer no OBS Cara Eu tô streamando Pelo Streamlabs OBS Dá pra você fazer tudo Por aqui Tudo Criar tela Criar Colocar som Na entrada Na entrada Antes Tá ligado Então Isso tem que fazer Fazer uma vinhetinha Isso Exatamente Uma vinhetinha Colocar Exatamente Mas isso daí Precisa de Saber manjar Eu não manjo nada Nada A gente vai aí Faz com o meu computador Que é pra isso Né Primeira no combate Eu quero Eu quero Ganhar Uma coisa O robozinho Chegou o robozinho Aqui Não ganhei O robozinho Baixa confirmada Extrema Que verás Eu cortei A Dominem o teatro De operações A Ascensão Como que se joga É assim que se joga Pô Não posso Começar A jogar Estou vencendo Esta luta Quem é rei Nunca perde A majestade Né Nossa senhora Humildade é tudo Nossa eu tô Coração estourando Aqui porque Ah amigo me matou Porra É muita emoção Fazia tempo que eu não jogava Cara Call of Duty é gostoso Mesmo né Né É Bacana Quem fala Nossa senhora Estamos atrás Tomamos a liderança Hum Fazer uma testezinha Ver como é que fica a fase Quero muito que dê certo Sabe Criar um canal bacana Se for consistente Persistente Se fizer com amor Tudo dá certo Eu tô comendo uma Negócio que não me deixou aqui Tá Conexão interrompida Minha internet foi pro Belelelo Acho Ou foi o jogo que deu merda Tô andando Os meninos andando parada Eu iniciei Hã? Os meninos andando parada Você vai ver Se estiver assistindo O negócio aí Não sei Você tá escutando Você tá escutando Minha voz normal? Tô Deu pau no jogo Acho Caiu Deu pau? É Deu pau no jogo Não Né Aí eu assalo Acho Você botou um Um thumbnail do Ipex É então Não É que Eu tô vendo você jogar Eu comecei Eu comecei Tem que colocar Do Call of Duty Mas eu posso mudar Isso daqui Rapidinho Pra mudar Entendeu? Entrar no canalzinho Agora caiu Quero só ver uma coisa Mercado Ah é aqui Já já vou ganhar um 70% aqui Buscar partida Vou entrar no meu canal Seu canal YouTube Neto Vou pegar mais um cafezinho Lá Vai lá Já volto Rapidinho Não Vamos lá Tchau 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 Tchau. 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 Forte inimigo acima. Tchau. Ah, que errada feia. Alô. Oi. Oi. O que você está falando? Ah, eu estou no computador carregando. Eu estou no computador carregando. Eu estou no alé. Alô. Você tem que parar o vídeo que não está falando. Voltou? Voltou. Isso é ele, hein. Viaca, não. Não, não. Tá, não foi o escroto. Tomamos o controle. Vante inimigo circulando. Esquentar, esquentar. Perdemos o controle. Não, não. Merda. Vamos lá. 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 Não sei nem de onde me vim nesse tiro. É ruim mesmo Eu puxei um cabo de 5 metros Do lado da sala até aqui Ficou mal o cara Passar um caminho direito aí, né? É não, ele tem Ele puxa pelo teto Já tem, não Só que eu puxei pra improvisar, né? Pra ligar já rápido Sim Eu vou ligar aqui A gente ainda pode conseguir Merda Merda Rastreando helicópteros de franco Atiradores e inimigos sobrevoando Onde você pôs a internet aí? Onde eu pôs como... Não, quanto? Quanto, quanto? 100... 100 MB? 100 GB? É vivo? Tá com 200 ainda Testei agora Aí, eu não sei Minha mãe que mudou tudo É vivo, né? No 200, é vivo Quanto você pôs a internet aí? Olha lá Velhos Gameplay Tem pa... Tá rápido aqui Tá, então tá, eu percebi Inscreva-se Ah, vivo agora Agora eu tô no computador Agora você vai ouvir Só que o problema é que dá F Quando eu falo Eu escuto a mão falando É, não Você não pode ficar com som Quando você estiver Vendo a live Coisando Porque senão não vai dar certo, né? Você não vai conseguir se escutar Não vai dar Eu deixo mudo Quando eu assisto, eu deixo mudo Ó Tá rolando Nossa, que erguinha boiola Quem? A sua É a Galil, porra Foguinha Não, não foi eu não É você? Não, aquela lá não sou eu não Vamos 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 Dá certo, dá certo Se a gente fizer aqui Paciência, persistência Perseverança Perseverança É É Parou de baixar Para isso tudo aqui Baixa confirmada extrema Baixa confirmada extrema Mostra para eles do que a gente é feito Passamos a frente Ah, não acredito Estamos perdendo a luta Estamos perdendo a luta Estamos perdendo a luta Vamos 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 Imaste Amigo Virou Tomamos o controle Oh, merda Ok, falta muito, hein? Falta 3% Saco! Tá bom, pronto! Pacote de ajuda inimigo a caminho Avante inimigo acima Tresher o Steel iniciando ataques Fante inimigo circulando Acertando a cara dos meninos Fante R estabelecido acima Tentando Tô aqui Tresher de merda Tresher de merda Tresher de merda Pô, já entrei na sua sala Porque essa sala aqui eu tava morrendo demais É ruim Vamos ver quem me manda aqui Não entrou aqui não Tô entrando ainda Você já tá no último prestígio nível 1000 Nossa, como você tá longe Não, cara Eu tô No último prestígio nível 39 Não, eu tô no quarto Ih, velho Quarto prestígio Vamos ver Vamos ver Que é o Que é o Que é o Minha aí Tá pompado Criou uma classe Nossa Tô com as armas Tudo Como assim? Tô com as armas Nossa, tudo desconfigurado Eu tô no nível 8 O que? Você tá fraco Guilherme. Tá fraco, tá fraco Guilherme. Isso é ruim. Achou uma sala, achou. Ih, entrou, entrou. Hum, essa fase ali, hum. Cheiro de merda, né? Cheiro de merda. Cadê esse carrinho de rolo? Eu já joguei. Não sei não, né? Não sei. Não preciso de nada, né? Baixa confirmada extrema. Ih, eu tomei na cara. Nossa. Missão iniciada, mercenários. Vant inimigo circulando. Eu acho que é a mesma sala que eu tava. Nossa. Campo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Se fosse o Marcinho, eu já tento sair. Marcinho nem joga mais. Traga a grana pra casa. Vários vants inimigos funcionando. Cargado. Nem sumiu. Vários vants inimigos funcionando. Chamando a rede. Ternando o helicóptero em Franco, atiradores inimigos sobrevoando. Forte inimigo acima Virou Nossa Nossa, que danca a tiradora Ai Noooooooosssss Nossa, que garrafa Conexão do carro. Contor de turbo, conexão de 300 MB. Começa a choradeira não, hein? Choradeira não rola. É, roubada. Roubada. Ah, Jesus! Nossa, meu... Raparigo. Meu Gears of Forest tá 7%. Nossa, que bicho. Você tá com vivo ainda? Você trocou já de novo pra net? Vivo. Mesmo pacote. Mesmo pacote. Olha, o cara é nível 555. O que é isso? Não troca de prestígio e vai subindo o número? É, quando você chega no último é. Não, mas ele não tá no último. Tá, ele troca o símbolo se ele quiser. Ai, sim. Opa, palavrão. Não dá nada palavrão, né? Coloca lives pra maiores dezoito. Pfff. É, então. Daí perde visual... Mas eu não falo de palavrão, você entendeu? Ah, tá bom. Sei. Falha de caráter. Sei, sei, sei. Entendo, entendo. Começa falando palavrão. Ah, não, 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 não. Calado. É assim que começa. Você bota o dedinho na água e você fala... É, 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 é... É assim, é assim. É assim, não tem discussão. Primeira no combate. Primeira no combate. Dork se apresentando. Pagavgão. Inconstitucionalissimamente. Anti-inconstitucional. Baixa confirmada extrema. Dois avistamentos jovens em atividade. Trovas do governo. Liquidem todos os oxícias. Atleta, mano. Atleta, mano. Tomamos o controle. Ah, quem roubou meu filho? Perdemos a vantagem Nossa Tá na live, tá passando né, nós estamos na live né Oi Tá na live né Tá na live Quem tem em primeira Tá pegando o meu Tio 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 Foi batizado a minha sobrinha aqui na semana passada Ai botaram um vestido branco pra lá né E apareceu um algodãozinho Algodão? É Você vai ver que gracinha Muito bonito Ah meu deus, eu estou matando o cara nascer de mim Oba Nossa, é o cara aqui mano Nossa, eu estou lento, estou lento É normal, fazia tempo que você não jogava A mira não está travando, sabe aquele segundinho que você mirava Perdendo esse segundo Relatório, pacote de ajuda inimigo acima Vante inimigo circulando Tá virando demais hein É tipo polido isso O louco, o tiro passou do lado do negro e não pegou Pobre a caixa Olha que coisa, esqueci Dei um vant Nossa Você matou dois Você colocou a caixinha explosiva Vamos que eu fiz isso Ah meu Fiquei tentando chamar o vant Olha que coisa Tá vendo Tá vendo Que merda Que merda Que merda Ah Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Olha que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Bosta! Ai seu boss! Oh meu deus! Nem derrubo esse tipo! Bande inimigo circulando! Não! Obrigado! Virou? Puta! Aí! Ah, como é que pode o cara me ver desse jeito? Perdemos a vantagem! Ah não! Eles tão indo todos juntinhos! Vante inimigo circulando! Tomamos o controle! Tomamos o controle! Nossa! Virou! Mano! Porra! Triple kill, mas não assim! Ah! Não se acomodem! Termine a missão! Não tenho de ANGY! Mas existem pôrkos que são 2,5,5,0 ou não? Não, até chegamos a botão! Encontre em dois Maiados! Vante inimigo circulando! Você faz isso para ser fácil, é difícil. É mais 12x12. 12x13. Eu ando parado. Acabou, mas eu não ia me negar. Né? Eu mostrei para você quem é que manda aqui, né? Ou não? Você ficou... Matou três mais aqui. Quem manda aqui? Você. Você está usando um fone de microfone ainda? Guilherme? Guilherme? Sol? Alô? Você está usando um fone de microfone ainda? É. É. É o novo, aquele que eu comprei da Sony. Ah, tá. Branco. 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 Entendeu. Entendeu. Pendurado. Está abafado só? Não, está bom. Se quiser, você ficou em antepenúltimo. Acho que você não escutou falando isso. Não. Mas eu disse quem manda aqui. Então. Foi aí que eu falei. Foi nesse momento. Antepenúltimo. Em penúltimo. É que eu estou sem jogar faz tempo também, pô. Eu também estou. Porque minha cachorra estava uivando. Não está. Reaper pronto para combate. Ó com quem eu fui. Ó, ó. Eu vou. Com quem? Reaper. Epa. Reaper. Epa. 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 Esse cara com roupa de mergulhador. Retardado. Baixa confirmada extrema. Abrilô. Abrilô. Abrilômetro ativo. Vão, vão, vão. A. O cara não entra aqui. A. No tubo. Aonde? Ai meu Deus. Sacasca o time. A. 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 Estreando o helicóptero de frango, atiradores inimigos sobrevoando. Vant R estabelecido acima. Vant disponível para envio. Ah, meu Deus. Não é demais. Vários Vant R inimigos acima. Seu Vant foi destruído. Estamos vencendo esta luta. Ai, tomei na cara. Peguei. Ah, meu Deus. Perdemos a liderança. Eu só fico derrubando. Ah, meu Deus. Três, três. Nossa, eu fui mal. Estou sem bazuca, mano. Ah, meu Deus. Vant inimigo acima. Três, trancos atiradores aí, tá? Roubado. Ai, mano. Peguei. Rastreando o helicóptero de frango, atiradores inimigos. Ah, não aguardo. Ai, o cara me vi. Ah, meu Deus. Olha o de que tanto que o cara me pegou, cara. Vou colocar uma arma que tenha bazuca. Se não vai dar, não vai não. Todas as... É, eu caí. Muito rápido. Peguei. Não caí. Continue aqui. Vamos... 跑 na frente. Caio. Certo. 1504. Um 60. Ir. Rio. Do rumo. 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 Ai, tomei um suco na cara. Bande inimigo acima. Nossa. E você caiu, foi isso. É, eu fui pular pegar a medalhinha e errei. Aí mesmo, foi aqui mesmo. Eu acho que vai virar, hein. Tem um cara aí na frente, Guilherme. Ah, não pediu. Tá lindo, foi repeteiro. Não sei, nessa fase eu não me dou bem. Olha só onde o cara tá. Onde o barracadou. Bande-R inimigo detectado. Bande inimigo circulando. Ah, eu também tô sofrendo aqui. Ah, eu também tô sofrendo aqui. Não prometo nada. Bande inimigo acima. Bande-R inimigo detectado. Ah, eu não. Não acredito que eu morri por esse imbecil ali ainda. Rastreando o helicóptero de frango, atiradores inimigos sobrevoando. Olha, já... Nossa. É difícil de matar os caras. Ai, caramba, não tá dando tempo. Meu... Ah, mano, não dá se for um cativador aí também. Já. Olha só. Ali eu. Eu já dei. Virou, virou, Lu. Guilherme. Peguei. Ah, tem outro aqui. Ah, eu tô aqui embaixo. Cadê ele? Estamos atrás. Ah, mano. Tem um cara aí atrás da entrada. Ah, velho. Caradinho. Ah, velho. Não dá. Ah, isso aí eu consegui. O cara foi comigo ali. Jogou o machado na sua cara. Eu vi. Nossa. É que de 12 anos. Ah, velho. E aí, cara. Ah, velho. Um cara aí. Ah, velho. Ai, calma. Calma. Eu vi. Ah, velho. Ah mano, eu to muito ruim Não há medalhas para o segundo lugar, ao trabalho O robô solta um guarda-chuva, não sei nem para que serve Guarda-chuva? É um sensorzinho no chão Ah meu Deus Quem manda aqui? Nossa, cara Nossa, o cara me deu uma machadada também? Não Nada de machadada no Rodrigo Eu estou em uma desvantagem Ela está cortando Por que você não arruma? 27 mortos 27, matei 4 pessoas Como é que pode? Não acredito Foi só isso Foi só isso que você fez É que eu fiquei derrubando o helicóptero, bicho Ninguém ajuda Ninguém ajuda, cara É que eu tô derrubando aqui, né? Deixa eu arrumar aqui, né? Dua ladinho mesmo Cadê? Eu não vou arrumar agora, não. Visita? Ou sou comigo? O que? Vou jogar a saideira que eu vou comer, passar uma sondinha. Volta aí? Volta, lógico. Umas duas? É, vou deixar baixando o Gears of Fire, vou deixar ligado aqui. Deixa baixando tudo. Tudo? Tudo. Ah, mas o que tem mais para baixar? Nada. Eu queria jogar o Resident Evil 2. O Red Dead Redemption 2. Mas você tem? Não. Não. Precisa comprar. Como assim? Tem que comprar, né? É, cara. Sacado, né? Caro, cara. Tá louco. 200 pila? 200 pratas? É, por aí. É com inteligência que a gente avança. Marcha confirmada extrema. As forças especiais têm permissão de ataque. Brincadeira. Tomamos o controle. Ai, o cara me viu. Pensei que ele não tinha me visto. Perdemos a vantagem. O cara matou todo mundo. Tem cara na pedra. Tem cara na pedra, né? Ah, ele não viu. Eu tava virando nele. Tem cara embaixo, virou. A vantagem é nossa. Tem cara aqui no fundo do mapa, cara. Tem cara aqui no fundo do mapa, cara. Tem cara aqui no fundo do mapa. Debaixo da cachoeira ali, ó. Pegaram. Aqui, mano. Aí. Nossa. 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 É pegar o... O vítima de novo. Tá aí. É, até matar 30, tinha o Cleandro, joguei 40, ele matei 50, matei 48, até fazer isso, entendeu? A gente tava na... Ame que tá... Ela caiu... A arma... Agora tem água pra sentir... Virou? Não sei... Tá vindo daí, tá vindo daí... Com certeza... Eu acho, eu acho... Virou, virou, virou... Virou? Virou... Na pedra, na pedra tem, na pedra tem... Ai, meu Deus, tem que ter calma, porque errei a mira... Tem cara na pedra ainda, e tem cara vindo pela casa queimada... Tem dois na pedra, e eu acertei um, mas... Vou pegar... Vou jogar uma grande... Nossa senhora... Embaixo... É, pois é, tomei... Vindei daqui... Ixi... O cara desceu... Tão na pedra ainda? Nossa... Eles tão, eles tão vindo pra cá... Vai virar... Tem uma filha... Um... Tadinha queimada aqui... Ah, meu Deus... Pega um tiro... O cara na pedra... Descendo agora pro lado... Peguei... Estamos perdendo a luta... Não puxi... automobile... Cantevista... вá... Não, ele tá этим minuto o seguinte... isso... para baixo... Vande inimigo circulando. Vande aguardando. Estamos atrás. Vande inimigo circulando. DxCF inimigo avistado. A vantagem é nossa. Ah, meu Deus. Quatro atrás da pedra aqui. Ah, descei. DxCF. Perdendo a luta. Estamos vencendo esta luta. Passaram, passaram, passaram dois na ponte ali. Tá. Velha. Nossa, tomei lá do fundo. Calma, galera. Vou pegar esses dois aqui que vêm aqui. Não. Mãe. Mãe. Cliente acima. Estão iniciando operações de vigilância. Tudo em cima da pedra. Estão vendo aqui. Estão vendo aqui. Estão vendo aqui. Estão vendo aqui. Uma baixa. Peguei. Cuidado, acho que tem na esquerda aí. Peguei. Estamos quase lá. Terminem isso e acabem com ele. Ai, Deus ali. Amei. Pegaram. Para trás. Embaixo. Eu vi, passaram tudo para trás ali. Eu vi. Peguei um. Mais um. Ah, Rodrigo. Ele é morto. Ah, que bosta. Carga a restante do bunt em 50%. Meu Deus. Os inimigos destruíram. Desenhei o cara. Não. Porra. Dois do cara pega do outro lado. Olha, tem um cara aí na frente. Eu vi. Ele passou ali, olha. Olha. Passou aqui, Rodrigo. Me matou três vezes. Matei. Alguém. Quem manda aqui sou eu. Corro. Nossa, estou indo mal. Estou indo mal. Estou indo mal. Tem que respeitar minha história. Eu fiz o ponto. Eu tenho 30 exercícios. 15, 30. Olha porque minha arma não está boa. Não está legal. Arruma ela. Não está satisfatório. É então. Mas eu não tenho, né. O... Tem adendos para o KN. O... O senhor Guilherme, eu vou... Almoçar. Daí eu vou deixar baixando aqui ligado, tá? Fechou. Fechou, garoto. Com o meu negócio. Valeu, até mais. Até mais.